E novamente que dá Potenza com muita promoção pra você dia 27, último sal do mês E hoje não vai perder negócio né Ricardo, bom dia Não, bom dia primeiro né Não vamos perder negócio, vamos bater a meta Meu Deus do céu Aêêêê, é o WhatsApp da Potenza, compre na Potenza Comigo 3248132431513146 Compre na Potenza, Vigas, vamos falar de promoção? Vamos, tem muita promoção e tem que comprar hoje Comprar hoje, sabe por quê? Por quê Ricardo? Porque aqui a gente... Mete negócio É bonito, vai fechar Vamos lá, vamos lá, Darta, Fiesta 2013, carro lindo, perfeito. A gente vai fazer esse carro, esse final de semana, 699 na parcela. Como é que funciona? Cadê o WhatsApp? Olha o WhatsApp da Potenza. Vamos comprar a Potenza, né? Aê, bonita! 3248-324 ou 3151-3146. Darta, parcela de 699 em Fiesta, sabe onde que tem? Potenza, vínculo, muita promoção. Liga agora, faz sua ficha por telefone. Tem que ligar agora, né, Ricardo? Tem que ligar agora, Darta, sim, ligar agora, porque a gente tem promoção. Esse sabadão, último final de semana do mês, vamos bater meta. Com certeza, olha o WhatsApp aqui, ó. Vamos falar de Uno? Vamos falar de Uno, olha a promoção do Uno. Uno 2013, vermelho, 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 placar, coisa mais linda, carrinho maravilhoso. 499 na parcela, é muito barata. 3248-324 ou 3151-3146. Liga agora! Na Potenza, 3248-324 ou 3151-3146. Porque aqui a gente... Aqui? Bola, tá aqui! Fecha o negócio! E aí, bonito! Fecha o negócio hoje! Vamos lá, Darta, vamos falar de Uno Vivace, tá? Vamos, olha o Uno Vivace! Uno Vivace preto, quatro portas, lindo o carro, lindo o carro. Placa A, coisa maravilhosa. Vamos fazer na parcela esse carro 780. 780 na parcela. Compre na Potenza, 3248-324-3151-3146. Vem que ligar! Vamos falar o telefone bem devagarinho? Vamos, vamos. 3248-324-3151-3146. Aonde que é esse telefone? Potenza Víclone! Compre na Potenza, porque aqui a gente... Olha só! Fecha o negócio! Vem pra cá e fecha hoje, dia 27 de fevereiro. Fecha hoje, gente! É muita promoção! Vamos lá, você quer Saveiro? Tem Saveiro. Saveiro 2014, carro pra trabalho. Ah, só tem carro popular na Potenza? Não, na Potenza tem Saveiro, tem Estrada, também tem Montana, tem Hilux, tem Frontier. Tudo que você quiser tem na Potenza. Com certeza! E é hoje, sabadão, tem muita promoção pra você. Qual o WhatsApp, Ricardo? O WhatsApp é a 95532035. Com certeza, é muita promoção e tem promoção desse gol. Olha a parcela desse gol, mas antes, como é que é, Ricardo? A gente fecha o negócio, só ouvindo a Potenza. Com certeza! Olha a promoção do gol! Gol 2013, quatro portas, preto, carro lindo, 690 na parcela, 101 real de entrada. Você que é do litoral, você que é de Paranaguá, você que é de Matinhos, você que é de Morretes, Antonina, todo o litoral Paraná. Passa o WhatsApp, nós vamos retornar pra você a ligação, vamos fazer o cadastro, vamos provar seu cadastro nesse final de semana e você vai comprar um carro novo da Artar. Com certeza, promoção somente pra hoje, hoje, dia 27, amanhã, hein? Sábado e domingo, promoção somente, venha hoje pra cá, faça sua ficha por telefone, porque o Ricardo não vai perder negócio, né Ricardo? Eu vou fechar negócio no final de semana e domingo a gente tá aberto até as 5 horas também. Se eu não puder vir no sábado, tá aí no litoral, vem pra cá que você vai comprar domingo, tá bom? Com certeza! E? Compre na Potenza! É verdade! Oi, Ricardo, tem umas garotas melhores aí pra fazer o papel aí? Darta, mas já... O Magro e o Gordo aqui, ó! É, o Gordo e o Magro! É, o Gordo e o Magro! O Gordo e o Magro! Vamos lá, Darta! Tá bem, come com o sonho! Tem mais promoção! Vamos lá! Falando em promoção, Celta 2012 na parcela, na parcela, 570, 570 na parcela, sem um real de entrada, 570 de parcela, é muito barato num carro 2012. 3248-324-3151-3146, 9553-2035, WhatsApp. Com certeza! E aqui, Ricardo, a gente fecha negócio! Vem pra cá! Vem pra cá que a gente fecha negócio! Com certeza! É muita promoção, não perca o seu tempo! Vem pra cá!